Orixalá Luz que refletiu no mar Luz que veio de Aruanda Para nos iluminar Um banda é paz e amor Um mundo cheio de luz É força que nos dá vida E a grandeza nos conduz Avante, filhos de fé Com a nossa lei não há Levando ao mundo inteiro A bandeira de Orixalá Levando ao mundo inteiro A bandeira de Orixalá Refletindo a luz divina Com todo o seu esplendor É no reino de Oxalá Aonde há paz e amor Luz que refletiu na terra Luz que refletiu no mar Luz que veio de Aruanda Para nos iluminar Um banda é paz e amor Um mundo cheio de luz É força que nos dá vida E a grandeza nos conduz E a grandeza no Olha isso a vida E a grandeza nos conduz É forte e amor